Dois casos envolvendo policiais militares em menos de 30 dias. Nas duas tragédias, os PMs utilizaram a arma do trabalho para tirar a própria vida. No último dia 19 de outubro, a soldado Cláudia Suelen Serra, de 32 anos, atirou no próprio peito, dentro do carro que ela estava conduzindo, no Parque da Raposa, em Santa Inês. Já nesse domingo, o soldado Ítalo Bruno Santos Chaves, de apenas 26 anos, deu um tiro na cabeça para tirar a própria vida. A polícia encontrou o corpo do PM em sua residência na Travessa Nelton Belo, no bairro Nova Santa Inês. Na manhã desta segunda-feira, o corpo foi levado para a cidade de Bacabal, onde vai ser enterrado. O comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Coutrin, falou sobre os dois casos envolvendo policiais militares. A gente observa que o policial militar faz parte do nosso meio, faz parte da sociedade, são pessoas que sofrem qualquer tipo de pressão, fora ou dentro. Enfim, a questão da Suelen foi um fato lamentável, que culminou diante de uma situação mal resolvida com o seu namorado, que culminou com o seu suicídio. Já o soldado Santos, fatores externos também. E a gente pode observar que algumas situações a nível de negócios que ele tinha aqui, e não houve um certo acordo entre esse negócio, entre família, essas são as primeiras informações, e que fez com que esse ato explosivo, o mesmo, cometesse suicídio. E a gente não pode também atrelar o suicídio somente por fatores relacionados à depressão. A gente sabe que a depressão é uma doença silenciosa que mata muita gente. Mas os fatores externos estão aí. Mas a Polícia Militar, a gente está trazendo essa semana já uma assistência, uma psicóloga, vamos trazer o trabalho da igreja, a Capelania Militar, pastores e padres capelões, para trazer um pouco da palavra, está certo? Trazer um pouco de esperança naquilo que a palavra de Deus prega. A gente precisa um pouco abrir a nossa vida para a palavra de Deus, que é fundamental. E, graças a Deus, a Polícia Militar tem esse serviço. A gente, essa semana, já estamos com esse profissional aqui na área. Há igrejas locais, também nós vamos trazer essas pessoas para o nosso meio, no batalhão, realizar palestra. Enfim, a gente procura dar um suporte espiritual nesse momento. Mas a gente precisa entender que as pressões, elas atingem qualquer um, independente de instituição, independente de qualquer situação. Até dentro da igreja, a gente observa que tem casas relacionadas a isso. Mas o importante é a gente ficar atento e acompanhar essa situação, que não assola somente a Polícia Militar, mas assola toda a sociedade como um todo. O Tenente Coronel Coutrin também falou sobre a rotina de trabalho dos policiais militares e descartou a possibilidade da jornada de trabalho estar diretamente ligada a fatores que possam causar a depressão. Mas a carga é o mesmo de serviço, não é uma coisa pesada em cima do policial, para o policial estar passando, aí estou com uma carga, existe um serviço normal, existe a folga do policial, isso é respeitado. O que acontece é que, como estou lendo, são fatores alheios à nossa vontade, que atingem qualquer ser humano, independente de instituição, independente de qualquer situação. E a gente faz parte desse ambiente e nós somos, a qualquer momento, podemos ser atingidos por esse mal do século, por essas situações que a sociedade impõe hoje nesse estilo de vida que a gente observa. Infelizmente, duas mortes, muitas prematuras, menos de 30 dias. Claro que é a choca, a polícia militar, choca a instituição, mas a gente está procurando buscar agora, dar um suporte, embora que não foi nada atrelado a uma carga de serviço, não tem nada a ver isso aí. Fatores externos, extra-policiais militares. Mas, infelizmente, a gente aqui, estamos extremamente consternados com a situação. Estriteça, a polícia militar, realmente é um baque de policiais jovens, e de uma hora para outra, por uma situação explosiva, tira suas vidas. Que Deus possa abençoar suas famílias agora, principalmente, e que a gente possa restabelecer esse momento de dor, e que dias melhores possam vir para nós.